e aí galera beleza vamos continuar hoje vão par lá continuar sangue de rato não é tão potente saboroso quanto um humano mas recupera o parceiro menos abadição entendi caraca esse jogo é muito escuro fechar tudo para jogar só não as docas bom aqui foi onde a gente parou aquela tentativa dele se matar tal ao alcance a margem norte escutando os caras falar bicho está tentando arrombar velho no último game rapidinho no último game eu percebi que deu uns lag no vídeo cara eu ainda estou no jogo igual falei no último game play é o último vídeo que eu postei estou tendo alguns probleminhas na edição do vídeo que durante o jogo flui tudo beleza na hora que vai passar por vídeo tá dando um pau tá fazer mais o teste nesse aqui hoje pra ver o cara tá batendo aqui ó esse people want me dead i need to leave now eita porra eita porra tá beleza beleza e e pensam ver x a consigo usaa o tá entendi beleza beleza e e pps não v e x a consigo usar o 2 a gente entende Eu tenho que chegar ao lado do oeste. Vá para casa. Morte, Vernon! Tem uma força... Uma força que eu nunca sabia que eu tinha. Você está bem? Tudo bem. Pô, esse aqui já morre! Por lá! Aqui é um desses verminos! Meu Deus! Não é possível. Eu te vejo que todo fogo do meu ser é um fogo. Eu sinto como uma criança aprendendo os limites do meu corpo. Estou entendendo aqui. Como é que faz o esquema de curar? Como é que eu consumo sangue? Eu acho que estou quase morrendo, hein? Desce o porrete nele, cacete! Minha força... Minhas reflexos... Eu não sou humano mais. Tem uns dois esquemas ali, ó. Estou vendo a barra aumentar ali lentamente. Beleza. Não é por aqui. Entendi. Entendi. Ó! Sei lá o que é isso. Eu não consigo entrar. M shame! O que é que tem dentro disso aí? Vai, tiei... Vamos ad'em. Canteió, empolho, início. Não é por isso. Ele é desculpa. Como é que eu possoitar ou dar-lendo? Está sem dúvida, galera! Tende-se a tua casa... Entendendo por aqui, graças, Ah tá Nem vi essa escada aqui Não sei se o jogo é muito escuro E agora? Não vai, beleza Seu rei e seus pais precisam de me botar junto-se aí Tudo mesmo esquema, isso estranho Isso aqui não olha Bora Minha pobre, irmã Se eu só tivesse controlado a minha necessidade de sangue Mary, alguém vai pagar por o que aconteceu com você Por o que aconteceu com nós Eu tenho essa Força para sangue Eu não acredito que estou fazendo isso É trancado, tudo bem É trancado Como é que eu vou do outro lado, velho? Como é que eu vou do outro lado, velho? Eu posso agora controlá-lo É trancado, tudo bem Isso é trancado O que eu vou do outro lado, velho? O que vai a Londrina ter de dizer para mim? Eu tenho tantas perguntas não respondidas. Outro corpo? Onde a monarquia de Londrina se tornou um mausoleum? Eu posso ter a cabeça de uma Não tem sangue, mas eu ainda posso sentir o cheiro dele. Eu segui o traile do cheiro. Talvez isso me levará ao meu assalante. Sangue de sangue. O cheiro é tão forte. Onde está todo mundo? De acordo com os padrões sangue, é onde a vítima foi atacada. Então, isso deve ser o traile do queiro. Piscando tudo. Aqui é uma cama. Deve ser para eu salvar. Beleza. Ok. Aqui é pra eu fabricar os esquemas... Eu vou salvar, cara! Desbloquear uns negócios aqui... Miliz... Eu acho que estou perdendo a minha mente... Por último... Uma pequena vida... Não há muito tempo... Eles me dão uma vida... Bem-vindo, senhor. Para aqui nessa mesa... Para aqui nessa mesa... Olá, senhor! Você está bem? Tem alguma maneira que eu possa te ajudar? Não sei... Talvez você possa falar comigo... Talvez você prefera falar com o Tom, então... Ele é mais legal... Eita, porra... O que está acontecendo aqui? Onde está todo mundo? Tem muito morto, senhor. Primeiro a epidemia... E agora todos esses mortos terríveis... Eu vou entender sobre a epidemia primeiro... O que você ouviu sobre a epidemia? É um fluido espanhol... Sim... Eu matou tantos no ano passado... Eu pensava que nós tínhamos o último... Dois de mortos morrer toda semana... As autoridades estão fazendo algo? Nada... Há tantas zonas de quarentena em Londres agora... É muito difícil viajar pela cidade... Os mortos... O que você pode dizer sobre eles? O que você pode dizer sobre eles... As pessoas encontram no meio da luta... Toda noite está em Londres... É muito horrível... Algo que diz que o tomo de pêssego está volta... Algo que diz que o tomo de pêssego está volta... O tomo de pêssego? O que é isso? Não sei quem sabe... As pessoas sempre desapareceram ao longo desses lugares... Os antigos dizem que o tomo de pêssego... Algo que diz que é o tomo de pêssego que chega para alimentar... Mas agora ele tá matando no meio da luta... O que ele está? O que ele está? O que ele está? O que é esse lugar? É Tom's Bar, um turquoise. Eu sou a barmaidia, Sabrina, se você quiser saber. Ah, tá bom. Eu vou sair então, obrigado. Bom dia, senhor. Eu me perguntava se eu pudesse pedir ajuda. Wow, você parece que você precisa beber. Sim, eu me desculpe por minha roupa. Foi... foi uma longa noite. Eu já vi, vi isso. Não se preocupe, as coisas podem ficar pior. Quem já entrou no barro recentemente? Não posso dizer. Desculpe. Eu passei no noite meia, meia, por essa luta bonita, viu? Isso é importante, senhor. Ah, você é certeza de que ninguém veio aqui nas últimas horas? Eu não sei, mas eu não me importo. Isso é um país livre, as pessoas ainda têm o direito de vir e ir, não é? Eu vou deixar você para a sua bota, então. Meu Deus, senhor. Você parece que o Jôna, você só me desculpe. Eu vou deixar você fora do inferno. Eu vou te dar uma bebida? Não, obrigado. Eu não... não me importo. Bom, pegue um pedaço e me desculpe. Essa vai ser uma longa noite. Eu estou procurando alguém que pode passar por aqui recentemente. Eu me perguntava se você pudesse ajudar. Eu estou procurando hoje em dia. Eu estou procurando alguém que eu vejo direto para o seu quarto. Eu pensava que era meio rúdido, na verdade. Você quer dizer que ele ainda está aqui? Bem, sim. Ele pagou por toda a semana. Quanto tempo ele esteve aqui? Ele pagou o quarto um pouco de dias atrás e não disse quando ele ia sair. Quem é esse cara? O que ele parece? Bem, eu gosto de um garoto, eu acho. Bem-drestado, bem-pulhado, professor ou algo fantástico assim, sempre escrevendo, lendo notas. Eu preciso encontrar esse cara. Ah, meu irmão, eu tenho... perguntas. Eu só acolhe as stairs e toque a primeira porta. Eu ouvi ele abrir as escolas, então eu acho que ele ainda está dormindo. E, senhor, não tem negócio de tristeza, você ouve? Isso é um estabelecimento respeitável. Talvez algo possa ser feito para sair dessa foda. Vamos lá então, ver quem é esse truto. Este não tem lugar para você. O Prie-Wend tem vários patroles que voam a área. Eles não me seguem... Mas eles estão procurando vampiros, e eles são mais eficientes. Eles não vão relentar até que o matador tenha sido identificado. Eu tenho um objetivo comum, mas eu preciso... Eu acho que alguém está secaindo. Você está certo? Você pode ser capaz de entrar, quem você é. Lá, vampiro. Quem é você? Eu quero dizer que você não tem problema. Dizem que o vampiro. Apresente-se. Eu... Eu preciso... Uma palavra. Alguém. Bem, isso é algo que eu posso fazer para você. E quem você pode ser? Caralho, agora, hein? Não vou contar. Não, vou ser primeiro. Dizem-se. Dizem-se. Quem é você? Dizem-se. Dizem-se o que você quer. Dizem-se. 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 Caramba, vamos concordar agora. Deixe-me perguntar isso. Quais são suas intenções se encontrar o matéria? Eu, por último, vou ter as respostas às minhas perguntas. Então, eu só posso desejar você uma boa cumprida. E peço que vamos nos encontrar novamente. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se o Swansea não é meu atacante, significa que alguém outro veio aqui hoje. Alguém deve saber algo. Eu vou chegar ao baixo desta intriga. O que está sendo feito para mim? Para esta cidade? É, galera. Pelo jeito eu vou ter que ficar... Vai haver uma parte meio de interrogação agora. Interroga os moradores locais. Não tem mais ninguém, velho. Não tem ninguém aqui. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Eu acho que estou perdendo minha mente. Olá, senhor. Posso te assustar de novo? Você ainda é um burro. Vamos ver aqui. O que está acontecendo aqui? É como todos estão escondendo. Você deve ser novo aqui. Você não ouviu sobre os moradores? Todos os moradores, todos os moradores de volta ao seu escondimento. Você faz isso parecer uma história espécie. As pessoas sempre vão acreditar em monstros. É mais fácil de aceitar o seu escondimento. Nós podemos todos ser monstros. Quem é esse escondimento? É um bogeyman local. A resposta conveniente para cada crime que aconteceu por décadas. Você matou alguém. Você matou um cachorro. Você matou um cachorro, hein? Entendi. Eu vou deixar você para a sua botana. Eles são estúpidos ou algo? Eu não sei se você já foi para o Indy. Mas não bem ... Não está longe, Deus. Este negócio é tão louco. Me dá um de louco. Espero que eu levei um pouco comigo e que os homens vejam o que vem. Não deixe de dar like. Compartilhar e acompanhar o canal. Se inscrever para quem ainda não é inscrito. E a gente vai continuar essa saga aqui de Vampire Beleza? Valeu, falou, até mais Fui!